Vamos dar uma olhada aqui Aparentemente de boa, salve Coutinho Aparentemente está de boas O que é Emerson? Velhos Tempos? O cara é gibóia preta, mano O cara é um amigo A gente acabou de jogar Auuu 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 Caramba Inimigo atingido! A equipe brava venceu! Valeu, Matheus! Início da rodada! O cara falou ali, esse garuzão tá meio estranho, a rajada do cara. Eu achei estranho também, que ontem tinha cara falando que ele tava de hack, mas não sei, né? Não posso opinar. Inimigo atingido! Era o Realized que tava bravo com ele ontem, enquanto ele tava de hack esse cara aí. Au! Você vem sempre aqui, só às vezes. Salve Rogério! Ei, troll de boi, é você? Tá frio aí, não? Tem um arranjador ligado, mas tá meio geladinho lá fora. Tá uns... Tá uns 17 graus. Boa, já ia fazer frio agora, tá químico. Faredão. Vai vir aí em frente! Ai, já era! Tá jogando com coisas que você usa, né? Ué! Trembolona? Não uso não. Tá indo, né? Não, trembolona eu não... Não tenho pretensão de usar não, mano. É muito forte. Nem sei porque que serve ser tão... Trembolona você ganha... Você ganha... Massa muscular seco. Você cresce rasgado. Só que... O problema dela é que a longo prazo você fica até meio paranoico assim. Já vi cara que de tanto usar trembo... Tá andando na rua e tá achando que tá sendo perseguido, tá ligado? O cara fica meio... Meio nóio assim. Caraca, véi! É... Ela mexe um pouco com o sistema nervoso central. Hum... Foi jogar Power Surge? Sim, é o mapa que eu mais gosto. É a Sulista? Eu sou de São Paulo. De boa graças a Deus. Aí sim, mano. Qual o nome do jogo? Esse aqui é... É o Sudden Ataque. Bela, é o Sudden Ataque. Ai, mas não... Moiou. É o Batatão que perguntou. É isso que eu falei, Sudden Ataque. Foi no mercado de balaclava. Cara, eu fui no mercado, só tava eu de camiseta. Todo mundo de blusa. Ah, mas é... Ah, mas é... A equipe bravo venceu. O J-Boia Preta comeu todo mundo. O J-Boia Preta comeu todo mundo. Ai... Início da rodada. Obviamente você queria estar contra o J-Boia Preta, né, Black? Ah, não. É, morreu dois. Faredão já? É, só tem eu. Ah, morri. E tem como, velho? E tem como? E tem como? E tem como? Não digo só você puxar ele, velho. E tem como? Eu não. Parou. Respondeu. Carada! Ah, o cara passou o escritório. Sobe, 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 sobe. Mais um. Buddy foi mudado para o seu canal. Diga ou não digo? Doc. Ja! Os lucros de pê brakes ser Consumivo. Estar tudo a sua cabeça foi durante dois anos. Eu sou consult黑ton buat din earth. Esse ultimo, mas não sei. Ah, é o Jiboia Preta, ele vai me comer, mano. Acertado. Aí pegou out. Bata Elite na faca, é F5 na faca. Porra, quem tem o Elite? Inicio da rodada. Nossa, o Jibo tá pensando nisso ainda, velho. Ah, cara, eu entrei na fake e ele me kickou de novo. Então... Que que é o Elite, velho? Deve ser um maninho lá da VM, não é o ESV. Não, não. Porra. Ai, Elite. Ah, você flordou ali, eu não... eu não deu pra ler o que os caras falaram em cima, velho. A equipe bravo venceu. Qual o nome do jogo? Fui no mercado de bala crava. Tirado de L9, puxei Black. Outro lançou um feijoada. Salve, Neo. Nosso Real Madrid classificou. Pelo nosso Real Madrid. É, eu também não entendi. Salve, salve, mangueira. Tamo junto de lixo. Salve, Black Capivara. Bela Capivara, é isso? Inimigo é atingido. Inimigo é atingido. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Não, eu soube no local da vírgula de seus próprios. Chorou, ex-missor. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Foi, 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 foi. O inimigo é atingido. O que é que ele já era, mano? A equipe bravo venceu! Salve, Andrew! Salve, Black Capivaro! É, não é nem Capivaro, é Capivaro! É, Capivara masculina, pô! É, faz sentido! Então você seria Capivara mesmo, né? Não, Capivaro! A equipe bravo venceu! Pô! Ah, paredão já, pelo amor de Deus! Youtube ou Mikasa? Uma noite não, como estão os hackers? Não sei, até o momento... Essa aqui é a primeira partida, né? Então, até o momento, ok! Até o momento, ok! Boa, o cara ganhou! Início da rodada! Granada! Ah, eu ri a granada! Nossa, acho que eu nunca ri essa granada, mano! Está entendido! Inimigo atingido! Pô... Pô... Pôr... ... Pôr... OU! OU! Que achada! A bomba foi plantada! A equipe Alpha venceu! Hummm... Você usa o mouse 125 agora? Sim, eu coloco 125. Eu usava no 1000, mas... A mira balança muito, atrapalha um pouco. Daí eu coloco no 125. Ah! OU! 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 Mais um! OU! 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 Pera aqui. Pera aqui. Boa. Caramba, o cara falou de mim aqui na partida e está em último. 4 barra 12. Ah, sempre assim, né? É sempre assim. A gente ganhou a partida perdendo 6x2 aí, basicamente. Caraca. A equipe Alpha venceu. É, só fala, mas não faz isso. Não faz nada. Olha lá. 5-12. E aí 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 E aí